Bom, estamos aqui na RO383, que dá acesso de Rolim de Moura a Santa Luzia, inclusive bem próximo já da cidade de Santa Luzia, no morro aqui, que é bastante conhecido na região, Morro do Cristo, né? Onde aconteceu um acidente, infelizmente, com vítima fatal. A vítima que faleceu aqui no local é o Valdenei Ferreira Pacheco, de 46 anos. De acordo com informações, o veículo da pessoa que faleceu é aquele Siena Vermelho, que está ali já sendo guinchado. O outro veículo seria um Amarok, ela já foi retirada aqui do local. E aí, de acordo com informações, a colisão aconteceu exatamente aqui nesse ponto. Possivelmente alguém teria tentado fazer uma ultrapassagem no local, inclusive, que é proibido. E aconteceu o choque aqui, onde a gente vê que, inclusive, aqui a gente vê aqui, ó, existe ainda bastante pedaços de veículos, né? Foi exatamente aqui onde aconteceu o choque dos dois veículos. E o veículo vermelho, o Siena, né? Vinha sendo conduzido, então, pela pessoa que faleceu. E as informações dão conta de que ele estaria levando a mãe dele, uma idosa, quando aqui aconteceu essa tragédia. Vinha ele, a mãe e mais a irmã. Viriam três pessoas dentro do veículo. De acordo com informações também, as outras duas pessoas sofreram escoriações leves, foram levadas para o hospital, mas não corre o risco de perder a vida. O outro rapaz também, que estaria conduzindo a Amarok, de acordo com informações, também não sofreu lesões graves e já se retirou aqui do local. Nossa equipe conversou com o irmão da pessoa que faleceu, ele não quis falar, não quis se identificar também, mas ele falou que achou muito estranho o fato de terem retirado os veículos do local sem a chegada da perícia. Ele estaria reclamando aí desse fato, dessa situação que aconteceu, que retiraram os veículos sem a chegada da perícia, que faria todo o levantamento técnico para saber de fato as razões que levaram a acontecer esse acidente, infelizmente com vítima fatal aqui no município de Santa Luzia. Aí dá para a gente ver aí o estrago que ficou, a colisão frontal, mas exatamente bem ali do lado do condutor. A vítima, como eu falei, morador da cidade de Alta Floresta, estava se deslocando de Alta Floresta para a cidade de Cacoal, levando a sua mãe idosa para fazer exames, para fazer tratamento ali naquela cidade. Ele tinha 46 anos e trabalhava, segundo informações, trabalhava com ferro velho, trabalhava com peças e infelizmente perdeu a vida nesse acidente aqui. Com imagens de Márcio Delemos, Edu Félix, para o jornalismo da SIC TV.